Estamos de volta com o nosso Viva Bem de hoje e você já sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivabem.tv.com.br mas claro, pode nos encontrar também lá no facebook.com barra programa Viva Bem A esperança é algo com penas que pousa na alma e canta melodias sem as palavras e nunca para Lindas palavras de Emily Dixon, né? Pois é, e nós continuamos aqui com essa abertura linda a conversa sobre o livro Transcender Humano a psique, a luz da terapia e da espiritualidade o nosso convidado é o escritor e psicólogo Ivan Pinto terapeuta holístico e também diretor do Centro IDERA já te agradeço antecipado também a tua presença aqui ter fechado a tua agenda para estar aqui com a gente mais uma vez Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui É um privilégio para a gente Da mesma forma Lindas palavras da Emily Dixon, né? Que está no teu livro Sem dúvida Pois é, o que realmente existe dentro de nós, né? Nós somos flores, tu fala no livro, né? Mas nós somos espinhos também? Somos E por que a gente tem medo dos espinhos? Pois é, os espinhos protegem as flores, né? É evidente Ou seja, nós precisamos de defesas internas Nós precisamos de defesas diante da própria vida Porque somos luz e sombra A humanidade é luz e sombra O universo é luz e sombra E nós precisamos ter esse entendimento Que a luz faz mais sentido por existir a sombra E a sombra é inseparável da luz Onde tiver luz, haverá sombra Isso é uma metáfora, obviamente Mas é uma metáfora muito interessante Que nos ajuda a entender um pouco mais Aqueles aspectos do que nós não gostamos tanto na gente Porque aquilo que nós gostamos está uma maravilha Perfeito A gente acha, ah, que beleza, eu tenho virtudes, não sei o quê Agora, aquilo que nós não gostamos Nós temos dificuldade de olhar E, na verdade, dali também brota uma potencialidade enorme Quando nós conseguimos ter uma compreensão transcendente Porque, na verdade, nós temos uma ideia fragmentária Então, eu separo o ser humano Então, o que é bom, o que é ruim, de nós E, na verdade, quando eu faço isso É a mesma coisa do que quando eu separo a vida e a morte Ou seja, eu vou criar um espaço vazio Eu vou criar uma lacuna dentro de mim E isso, com certeza, vai me atrapalhar no meu desenvolvimento E a vida é esse espaço? A vida é De certo modo, sim Com certeza Mas as pessoas têm uma certa... Muitas vezes, uma certa... Sabe? De afastar uma certa repulsa Com, ah, tem espinhos Tão lindo isso que o Ivo disse, né? Sobre a flor e os espinhos Espinhos são proteções nossas Com certeza E tudo depende de como eu lido com as coisas Eu costumo dizer no programa O problema não é ter problema O que eu faço com o problema que eu tenho Se eu deixo ele tomar conta de mim Fica mais difícil ainda Agora, se eu tomo conta dele Eu, de vez em quando, digo para os meus Senta ali e espera Que só amanhã eu vou pensar em ti É uma boa forma de lidar, Ivan? Inteligente, sem dúvida Deixa sentadinho ali Agora tu vai ficar sentado Que só amanhã eu vou pensar em ti Exato Dá esse espaço para o acaso Será que a espiritualidade também pede um pouco o espaço para o acaso? Pois é Todas as pessoas tentam dizer que todas as situações na vida Na verdade, não acontecem por acaso E eu costumo dizer que o acaso também acontece Também acontece, né? Ou seja, tem coisas que nós não temos explicação Se nós tentarmos explicar tudo a partir de uma predestinação A vida fica muito sem sentido Porque, na verdade, não existe um livre-arbítrio completo Ou seja, eu não consigo fazer tudo o que quero Porque eu vou interferir demais nas outras pessoas Eu estou em grupo? Exato E também não existe uma predestinação completa Existem algumas tendências E essas tendências podem ser acessadas Essas tendências precisam ser acessadas E aí também, a partir disso, eu vou construindo O meu futuro e vou lendo os sinais que o universo me passa Ou seja, essa questão de que o destino é que me leva O que é o destino? Eu também posso mudar esse destino que dizem Tem gente, eu tinha um senhor que dizia assim sempre A gente traz a carta pronta quando nasce Só que a gente não abre para ler Porque o destino está feito É uma certa acomodação dizer que tudo foi destino Eu diria que são simplificações O ser humano tem uma tendência de construir simplificações E ele é tão complexo, ele não é nada simples Exato E toda vez que eu simplificar alguma coisa, com certeza eu vou perder muito Porque as coisas são complexas e não simples Nós confundimos complexo com complicado Complexo não é complicado Não é complicado, perfeito Complexo é apenas algo que se manifesta de uma maneira ampla e interativa E o complicado não Aí é realmente quando as distorções acontecem E acontecem muitas distorções O ser humano faz muitas distorções Principalmente porque ele não se conhece Ah, o autoconhecimento tu bota como Que nem Daniel Goleman, como o ponteando a lista dos cinco básicos que nós temos Quer dizer, o autoconhecimento Saber quem eu sou e por que eu sinto ou reajo desta forma Me leva a uma vida mais plena, né, Ivan? Isso, qual é, na verdade, esse entendimento mais profundo do ser humano Que se dá através do autoconhecimento Ele faz com que nós, de alguma maneira, possamos perceber Possamos perceber a dinâmica de funcionamento A nossa dinâmica de funcionamento Ah, ok E que não é igual, nós só somos semelhantes A tua é diferente da minha, é diferente do câmera ali, é diferente do outro amigo aqui Exato, a minha vai ser diferente da minha também Ai, que maravilha isso Ou seja, eu vou mudando Dependendo do tempo Exato Eu vou mudando porque são diversos gatilhos que acionam coisas em mim Alguns desses gatilhos são meus e outros não Então, se eu observar, por exemplo, fases da vida de uma pessoa Na infância, nós temos uma determinada dinâmica Alguns traços prevalecem Na adolescência também Na fase adulta e assim por diante Porém, nós não vamos manter exatamente a mesma dinâmica Principalmente quando estamos em processo de franco desenvolvimento Claro E nesse processo todo, o que tu deixa claro é que nós não somos só um ciclo biológico Não, com certeza não Isso já está posto Isso não se tem mais dúvida Não se tem mais dúvida, né? Não, nenhuma Nós podemos ver de determinados olhares Por exemplo, eu posso olhar para o meu corpo e dizer que tudo que está em mim tem a ver com toda uma genética E que nessa genética está registrado o inconsciente, não sei o que E falar em perspectiva transgeracional Certo Ou seja, eu vou trazer... Que não está errado Não está É uma abordagem Então, as vidas passadas diversas que estão em mim Elas podem ser vistas como vidas que uma alma passou por cor Por outros corpos, enfim, corpos Ou então, eu vou olhar para essa vida como algo que está presente em mim Dos meus antepassados Agora, eu não sou uma vida só Ah, perfeito Eu sou uma manifestação de vida Mas nessa manifestação de vida, eu vou ter muitas coisas que não são só minhas Gente, dá seminários e seminários A gente podia dividir em alguns seminários, né? Sem dúvida Com certeza Coisa boa a gente filosofar um pouco e entender melhor isso, né? É conversando que a gente se entende Às vezes as pessoas se desentendem conversando também, né? Porque aí não é... A coisa é complexa, mas aí fica complicada Porque aí mistura tudo, né? É, depende do desentendimento Alguns são muito produtivos Ah, vai lá, vai lá Quando o ser humano consegue se desentender no sentido de nós realmente mostrarmos aspectos profundos da gente Que divergem ao invés de convergem Isso pode ser muito importante Quando desacomoda, que nem a gente também costuma dizer Desacomodar é uma coisa muito positiva A gente estar desacomodado Na verdade, o ser humano é um ser faltante Por que, Iva? Porque nós vamos ter sempre a sensação de que nos falta algo Que a gente está incompleto Exato E graças a isso nós buscamos o nosso crescimento Tá, mas não é por isso então que a gente busca espiritualidade, que a gente tem certeza disso? Porque... Será que a gente é completo? Acho que a gente aprende até morrer A gente está sempre buscando algo e sempre encontra algo Eu posso não saber o que está me faltando Mas eu posso pressentir que está faltando algo em mim ainda Eu exagero um pouquinho, diria que nós aprendemos a vida inteira E aprendemos depois que morremos também Ah, ok, tu vai além Exato Um dia eu chego lá Existe um processo de aprendizado no ser humano que ele transcende a própria existência Ah, ok Assim como a consciência, de certo modo, transcende a própria vida Uhum Então, se nós observarmos essas situações de coma Diversas pessoas já relataram isso, que voltam do coma e tal E tem uma série de experiências que transcendem Ah, pode ser só simbólico? Pode Pode ser, eu não me importo com isso Eu não estou nem um pouco preocupado em explicar se isto realmente é uma questão espiritual Perfeito Se isso é uma questão simbólica Mas de aceitação, o que acontece? O que importa é que isso acontece E hoje nós sabemos que isso tem uma relevância muito significativa na vida do ser humano E isso tu trata no livro Sim Tem uma coisa que tu coloca no livro que eu achei maravilhosa, até copiei aqui Obrigado Vida, manifestação finita do infinito Isso é a transcendência? De certo modo, é Ou seja E de certo modo, está corroborando o que tu está dizendo agora Quer dizer, depois de mortos ainda estamos Exato Porque existe uma vida E esta vida não é só a manifestação do corpo Esta é finita, mas não se sabe quantas É, a manifestação do corpo é Tá Mas a vida em si não é a manifestação do corpo Ah, ok A vida em si não é a manifestação do corpo Não é Eu posso dizer que ela usa este corpo para se manifestar? De certo modo, sim Agora, se nós olharmos o próprio universo Nós vamos dizer que uma pedra não tem vida? Tem, claro Perfeito Depende do que eu entendo por vida E aí nós entramos numa questão muito profunda Que realmente a mente não vai alcançar Dá mais dois programas No mínimo No mínimo No mínimo Para a gente começar a conversar Mais dois programas E isso é muito importante Que as pessoas consigam entender Que nós precisamos trazer isso para o nosso dia a dia Isso não é uma abstração filosófica Claro Perfeito E isso está aqui no livro Pode ser um incentivo para você começar Com certeza pode ser um incentivo Aqui, ó Transcender humano A psique, a luz da terapia e da espiritualidade Exatamente A gente está precisando muito disso Ivan, o nosso tempo de hoje está terminado A gente vai terminar de mãos, como sempre Porque assim é que a gente faz o mundo melhor Com certeza Com muita ternura Com muita ternura, muito carinho Isso Muito carinho nosso Para a tua presença aqui Muito obrigada a vocês Pelo carinho de vocês aí em casa Pelos telefonemas Pelos e-mails Pelas comunicações do Facebook Sobre o nosso programa A gente continua aguardando Todas as manifestações de vocês Muito obrigada E viva bem Porque a gente merece, né Obrigada aos guris aqui do estúdio Que trabalham sempre com a gente Obrigada Rochelle Os guris aí de cima A gente continua aguardando